Oi docinhos, aqui é a Gislene e hoje é dia de dica da mamãe. Eu vou mostrar para vocês um prato que as meninas adoram, um brócolis gratinado. Nós vamos começar cozinhando ele no vapor. Nós vamos precisar também de uma carne moída, que você pode fazer da sua preferência. Aqui eu fiz com linguiça calabresa. Uma dica legal para deixar o brócolis bem bonito é tirar da panela e colocar uma vasilha com água e gelo. Assim vai parar o cozimento e ele não vai ficar mole e vai ficar com uma cor bem bonita. Eu vou deixar na descrição o link para a receita do Rondelli em que eu ensinei a fazer esse molho branco. Olha como ficou lindo! E fica uma delícia, gente! Até quem não gosta de brócolis vai comer! Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!